Veja neste vídeo explorações de toda a superfície do mapa Expert de Terraria 1.3, das profundezas do oceano até as novas ilhas voadoras. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit Play para mais um vídeo de Terraria 1.3 no mapa Expert. Acabou de ficar de noite, que medo. Vamos nos esconder aqui. E agora, galera, eu tenho que apresentar para vocês mais uma série de novidades. Eu joguei muito, joguei muito em off aqui para adiantar algumas coisas, tá? Para poder a gente continuar progredindo na nossa série aqui, nessa série bem complicada que é de Terraria com o mapa Expert. O jogo já é difícil normalmente, agora está ainda pior. Então o que vocês podem ver aqui é que eu dei uma melhorada, uma grande melhorada na área dos NPCs. Já spawnou novos NPCs aqui também, mas nada de novo até então, apenas os NPCs que ele já conhece. Então tudo tranquilo, tudo beleza. Fiz aqui também uma organização melhor dos baús, das minhas crafting stations. Podem reparar que eu tenho aqui agora o Stratinator, que é um aparelho que serve para transformar slush e silt em minérios e outras coisas. E eu dei a sorte que quando eu estava desmanjando slush aqui, os blocos de slush, eu consegui uma platina, cara. Vem uma platina de bônus aí, provavelmente deve ser bem baixa a taxa de probabilidade de vir uma platina e eu consegui. A platina, para quem não sabe, é uma moeda branca que equivale a 100 moedas de gold. Então eu tenho bastante dinheiro agora que está guardado no porquinho aqui em cima. Oh, porquinho bonitinho. Tem outras novidades aqui, né? Primeiramente, o set de armadura. Eu demorei muito para fazer, mas consegui fazer um set de platínio. Está muito mais difícil de encontrar o minério mais poderoso dessa primeira fase do Terraria. O platínio está muito difícil de encontrar e eu acredito que o ouro também esteja difícil de encontrar. Eu sofri bastante, gastei muitas poções de spelunk que eu encontrei por aí nos baús, mas eu gastei umas 5 para poder conseguir fechar esse set. Foi complicado, mas está aí. Estamos com um set que garante para a gente bit de defesa, mais ou menos, somando tudo. Eu acho que eu tenho mais algum bônus de defesa por algum acessório que está aqui. Falando em acessórios, eu tenho um acessório novo, que é esse Warding DPS Matter. Esse item eu paguei 5 golds com o Sr. Traveling Merchant, que é aquele NPC que aparece de vez em quando por aqui, né? E ele estava vendendo esse item e comprei. E é um item que serve para mostrar a taxa de DPS do personagem. O que é DPS? É Damage Per Second, né? Dano por segundo. É o quanto de HP que a gente está tirando por segundo. Então, se eu causo muitos ataques repetidos ou não, ele vai fazendo um cálculo aí e vai falando quanto de HP eu estou tirando os monstros por segundo. É muito interessante, principalmente para aquela fase mais endgame, né? Quando a gente já resolveu tudo e a gente quer ali bater recordes e ficar mais forte. Então, é um acessório interessante. Daqui a pouco a gente testa. Na verdade, eu nem vi ele funcionando ainda. Acabei de comprar, para ser mais sincero. E daqui a pouco a gente vê como funciona. Outra coisa que eu tenho de novo aqui também é o Clauding na Bottle. Eu acho que eu não tinha mostrado para vocês ainda. Agora eu tenho um... Então, agora eu tenho um pulo tríplico. Tríplico? É tríplo, né, Lucan? Então, um pulo, dois pulos e... Opa, o terceiro pulo não tem porque eu estou com a não. Primeiro pulo, segundo pulo e terceiro pulo. Três pulinhos maravilindos. O que eu tenho mais de novidade no inventário é um bumerangue de gelo que eu encontrei numa casinha abandonada lá na parte subterrânea de gelo. Veja só que coisa linda. Acidentalmente, eu acabei indo parar naquela área onde eu morri no final do vídeo anterior, né, que eu fui petrificado. E não tem jeito, cara. Eu cheguei lá de novo, velho. Caiu uma medusa na minha cabeça e me petrificou. E não dá. Não dá nem para brincar com aqueles moços de lá. Eu vou deixar para uma outra oportunidade. Então, tudo que eu encontrei, assim, de suspeito na parte subterrânea ou de diferente, assim, eu nem pulsei muito. Eu saí fora para poder ver depois com vocês em vídeo e também quando tiver com o set melhor. Porque se tiver mais daquela medusa lá, não tem conversa, né? Eu vou morrer que nem um imbecil. De forma muito rápida, a personagem nem vai aguentar as porradas. Além destas coisas novas que eu mostrei para vocês, eu também tenho aqui um espelho que também encontrei numa casa abandonada no subterrâneo das cavernas de gelo. Esse é o Ice Mirror, que tem exatamente o mesmo efeito do Magic Mirror, né? Daquele espelho que eu sempre utilizei na série de Terraria 1.2, que vai se transformar na série de Terraria 1.3 também. Então, eu tenho esse espelho que tem o mesmo efeito daquela Recall Potion, né? Aquela poção que me faz teleportar de volta para casa. Só que ele é um acessório, é uma ferramenta que a gente pode usar de forma ilimitada, né? Não vai consumir. Olha que coisa bonita. Para ajudar aqui, eu fiz também um cajado de esmeraldas. Então, eu tenho um cajado de esmeralda aqui. É um item mágico que a gente faz com o Tugstain. E Emerald. Eu acho que é só isso aí, né? Eu acho que essas são as grandes novidades. Além do visual da personagem que mudou para as armaduras, isso eu já falei também. Então, vamos seguir por um caminho obscuro, né? Eu não sei se eu deveria esperar ficar de manhã. Pode ser meio arriscado eu sair agora, porque eu quero ir para extremos hoje. Vamos hoje para o fundo do oceano. E vamos hoje para os céus. Eu tenho aqui, então, uma Juice Potion. Estou com o pé de pato também, que vai ajudar a gente a mergulhar. E para a gente encontrar as ilhas voadoras, né? Que eu quero ir para o céu. Eu vou utilizar essas duas Graft Potions que também eu encontrei aí durante minhas aventuras maravilhosas. Então, eu vou começar indo pelo céu. Vamos começar voando. O problema de voar é que vai vir olhos, né? Eu acho que não vai ser muito legal. Eu vou seguir, então, de forma humilde aqui para a esquerda. Eu espero que eu consiga chegar. Eu espero que eu consiga chegar até o oceano de forma humilde, né? Vamos ver um pouco da superfície, já que os últimos episódios foram tão focados no subterrâneo. Vamos ver o que a gente acha por aqui em meu mundo, né? E quais novidades mais o Terráneo.3 pode estar reservando para a gente. Deve ter muita coisa maluca para a gente ainda, né? Vamos lá, então. Uma coisa que eu preciso falar. Eu vi esse olhinho do diabo aqui e lembrei. Preciso falar o seguinte. Como eu estou com a defesa alta, né? E também estou com o HP alto. Existe um trigger no jogo, né? Um gatilho que ativa o spawn do primeiro boss. Que, no caso, é o olho de bagulho, né? Ou o olho de... Eu não sei falar cutúlio. Aí eu falo bagulho porque é mais divertido, mais engraçado. Mais intelectualmente coerente. Ou não, né? De qualquer forma, o que eu quero dizer é que, por causa dos meus status, o boss já apareceu aqui, tá? Mas eu nem lutei. Vou deixar para lutar contra ele quando vocês estiverem assistindo, né? E olha só, Clay. Eu estou precisando de Clay, velho. Depois tem que vir buscar. Ai, sai daqui. Sai daqui. Olha só, estou mais poderoso. Não tenho mais medo de você. Matei de boa aqui o formigão voador. Não, não, não. Espera aí. Espera, espera. Mas não são as formigonas voadoras. Não são voadoras, né? Pega o cajado. Cajado, cajado, cajado. MP, MP, MP neles. Caramba, velho. O deserto está perigoso com essas formigas, velho. Estou matando com mais facilidade, né? Mas ainda não está aquela coisa maravilhosa que eu gostaria que estivesse. Muito bicho, né? Poxa vida, chega de bicho. Então, como eu falei, o olho de bagulho veio me atacar. E eu fiquei com o personagem parado. Boa, errou rapidamente também. Coitado da menina aqui. Não aguentou as porradas. E vai ser muito legal fazer o boss, viu? Pelo que eu vi, ele está mais forte, né? O que já era de se esperar. Essa é a versão hardcore aqui. Essa versão expert do mapa. Agora eu vou tentar matar todas essas desgraceiras do além. Né, suas desgraceiras do além? Para a gente continuar prosseguindo. Só quero pegar o dinheiro que eles me roubaram. Beleza. Ah, sai, 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 sai. Chega. Estou com o Grapehunk bonitinho aqui. Vamos acender o caminho também. Oh, oh. Era para acender o caminho. E não para machucar o terreno. Coitado do terreno. Você fez um dodói ali. Tirou a grama da terra. Caramba, velho. Esses zumbis armados aqui, eu acho muito complicado, viu? Eles conseguem me alcançar, velho. De um jeito cruel. Né, não dá para atacar eles muito de perto, não. Vamos andando. Maravilhosamente bem. Por enquanto, mais uma floresta. Já passamos pelo deserto. Então, os moços não serão tão mais difíceis. Ficou a caverna para trás. Depois eu quero dar uma olhadinha com calma lá. E, olha só, um lago. É um lago. É um lago bonito. Olha o zumbi. É uma luta subaquática. De criaturas mergulhantes. Beleza? Bonitinho. Como está meu inventário? Ah, tá. Beleza. Eu pensei que meu inventário poderia estar cheio ou com dinheiro. Mas nenhum e nenhum. Está tudo organizado, né? Coisa que nem sempre eu faço. Aqui tem outra caverna. Dá vontade de sair explorando as cavernas? Por causa disso daqui. Baús. Apareceu um baú aqui com uma zarabatana. Que incrível, né? As poções são mais importantes. Neste caso aqui. Tchau. Pega o baúzinho para ti. E vamos continuar andando neste breu. Nesta sombra. Nesta penumbra que está este mapa neste momento. Aqui embaixo mais girassóis. Eu vou pegar alguns. Vou deixar um só aqui. E vou levar dois comigo. Olha o zumbi, velho. Vou ter que usar mais o meu cajadinho bonitinho, né? Meu cajado ali. Atravessa os inimigos. Isso é muito bom. Na verdade, a magia do cajado atravessa os inimigos. O que facilita. Vamos voltar mais um pouco aqui. Sabia? Tem mais um baú. Olha que baú bonito. Pega aqui estes vasos. Porque vai que vem mais uma vez aquele portal de moedas, né? Aquele coin portal. Eu achei muito interessante. E eu gostaria de ganhar mais uns trocadinhos. Mais uns goldzinhos lindinhos. Mata aqui estes zumbi slime. E neste outro baú nós temos um guarda-chuva. Pode ser interessante para a gente que vai estar explorando os céus daqui a pouco, né? Principalmente se acabar o efeito da poção lá no alto. Então o guarda-chuva pode ajudar a gente. Agora vamos ver aqui. Olha só. Uma estrela bonita abandonada. Mais uma caverna. Não vou explorar você. Vamos indo para a esquerda. Vamos indo. O que será que vamos ter desse lado aqui, né? Corrupção ou jungle? O que será que vai aparecer? Se bem que o nosso caso aqui não é de corrupção, né? Nosso caso aqui é de cryzone. Que é muito mais simpático, bonito e interessante. Aqui tem um peixe. É um goldfish. Deixa ele aí. Não adianta matar ele porque ele não é dropado mais. E agora temos mais um deserto. Eu não estava sentindo saudades do deserto, para ser sincero, viu? Daqui a pouco vem furbigões me atacar. Andando, andando, andando pelo mapa. E chegamos, né? No bioba novo. Chegamos na jungle, né? Não tão novo assim. Vamos ver se vai ter alguma novidade aqui. Se bem que eu não pretendo ficar muito tempo nessa jungle não, viu? Quero sair daqui o mais rápido possível. O meu objetivo são os oceanos. Ah, estava demorando, né? Depois do oceano chegamos no glorioso prismon. Lá vem esses javalis malditos, né? Não é um javalis. O nome disso daqui é creamera. Mas eu chamo de javali porque aqueles chifrinhos que tem na frente lembram um pouco, né? São amigos do pumba, em geral. Vamos ver o que vai ter demais aqui. Eu espero passar rápido aqui também. Eu não quero brigar com ninguém. Tá? Tô de boa. Tô de boa. Não quero arranjar briga. Tô só de passagem. Depois eu venho brincar com vocês. Esse modo aqui, galera, não tá de brincadeira, viu? Não tá de brincadeira. O modo expert tá difícil mesmo. E eu tô pegando novos itens aqui, ó. Vícios muturros. São cogumelos viciantes, maldosos, malignos. Daqui a pouco eu tenho que ver isso daí direito. Deixa eu só matar mais essa renca de pumba que apareceu aqui. E como eu estava falando, né? Tá bem difícil mesmo. Durante as minhas explorações aí no subterrâneo, onde eu tava praticamente procurando platínio. Meu único objetivo era encontrar platínio. Mas eu acabei encontrando aí algumas casinhas abandonadas. Cara, eu morri demais. Eu morri demais, galera. Demais, demais, demais. Tá? Perdi aí 20 gold, mais ou menos. Porque eu morri aí a buscar o gold e não consegui e morria de novo. Foi uma beleza. Foi uma belezura. Tá muito complicado o jogo. Muito. Tô morrendo demais no subterrâneo. Eu espero que isso pare, mas não vai parar, né? Com certeza vai continuar. E só estamos no começo da jornada, hein? Só tá começando a brincadeira. Chegando no oceano, olha só o que temos aqui, uma water leaf. Que legal, pegamos uma plantinha. Mentira! O importante aqui é o senhor pescador. Quase não saiu. Beleza, pescador. Já tem uma quest dele. Quer que eu vou pegar aqui uma Blood Manowar. Que bonitinho. Mas não, eu não vou fazer isso agora, pescador. Mas muito obrigado por você ter se reunido aí, né? Já tem aparecido pra gente. Estamos no glorioso oceano, né? Oceano bonito. Bom que eu estou nadando, né? Então eu posso deixar para descer depois que eu estiver na ponta do mar. Vamos lá. Lugar bonitinho. Olha lá. Dando umas gotejadas na água. O oceano está maior, né, pensão minha? Meu Deus. Tá, finalmente chegamos no fim do oceano. Deixa eu apertar o mapa capim pra ver, ó. Tá normal o oceano. Agora tem que iluminar. Tubarão! Tubarão, tubarão, tubarão. Será que está difícil? Cara, eu posso morrer com o tubarão, velho. Volta! Volta! Ai, meu Deus! Cara, eu não vou deixar nem ele encostar em mim. Eu quero matar esse bicho sem que ele encoste em mim. Eu só quero matá-lo. Ok, tubarãozinho? Tu tubarão! E assim morre o tubarão infeliz no oceano. Vamos ver agora. Vixe, lá vem essas bichos soltando eletricidade, velho. Vamos lá. Tem um baú aqui. Dá loot em tudo. Não tem nenhum item muito interessante pra gente aqui no caso, viu? O que seria legal é pegar aqui, ó, essas algas, né? Tem poções interessantes que a gente precisa das algas pra poder estar fazendo. Principalmente as relacionadas à pescaria. Agora sobe, rapaz! Sobe, rapaz! Aí, acabou com esse jeito! Aí, estou vivo! Estou vivo nesse oceano maravilhoso. Eita! 63 de HP foi diretamente para o espaço. Passa porcaria dessa água viva. Pega essas algas. Algas marítimas. Mais um baú aqui. Só que esse eu não vou conseguir pegar agora. Vou subir primeiro. Eu acho que não vai ter nenhum item muito interessante pra gente aqui, viu? Eu acho. A não ser que tenha alguma novidade. Por isso que eu estou aqui nos oceanos, né? Pra ver se tem alguma coisa de novo. Descer de novo. Descer de novo. Vai pra lá, seus enguias. Eles não são de deus. E não são enguias, né? São apenas luteal. Eu não consegui pegar tudo, droga. Vai você aqui. O que eu guardo? O que eu não guardo? Bom, está pausado. Então fica calmo, Luca. Fique calmo que o jogo está pausado. Pegamos um tridente lá embaixo, né? Não tem coisa muito boa aqui, né? Eu acho que eu vou embora desse oceano. Vou embora e vou voando ainda. Porque agora eu vou procurar ilhas voadoras. Voadoras. Da onde eu tirei esse U? Que eu coloquei em voadora, né? Não sei. Vamos agora então utilizar nossa gravitation potion. Poção da gravidade. Liga o mapa aí. E vamos procurar ilhas voadoras, né? Pelo menos uma. Pelo menos uma. Porque qualquer um dos itens que vier vai ser interessante. Eu espero que as arpias não estejam letais, né? Que sejam arpias normais. Que elas não tentam... Não tentem me matar. Droga, eu tomei a poção errada. Não! Acabei tomando uma outra poção de gravitation. Eu só tinha duas agora. Nossas chances de encontrar bons itens e ilhas voadoras diminuiu bastante. Ah, Lucan. Seu noob! Você trocou... Ai, meu Deus. Nossa, arpia. Você trocou... Ou melhor, você esqueceu de trocar de item, né? Eu fui apertar o botão pensando que ia dar um ataque de espada nessa porcaria voadora. Mas eu errei e eu tô achando que eu vou acabar apanhando esse bicho aqui. Tendo complicações. Elas estão espertas, velho. Elas estão me acertando toda vez agora. Deixa eu tomar uma potion aqui e tentar atacar essa porcaria. Vem. Vem. Cadê a maldia? Vem, arpia. Você tá se achando ligeiro. E olha só. Primeiro ele é voadora. Olha só ele é voadora. Meu Deus. Opa. Opa. Eu vou continuar aproveitando o efeito da poção. Nossa, ainda tá gigante, hein, meu? Ah, vai falar que é uma ilha sem estrutura, velho. Não, é só uma nuvem. Ih, caramba, a ilha voadora troleira. Caramba, era só uma nuvem com um monte de água. Talvez, né? Talvez tenha alguma coisa escondida lá. Caramba, é um oceano voador praticamente. Que droga. Pensei que tinha encontrado na minha primeira ilha voadora, mas não. Quer dizer, encontrei uma ilha voadora, mas não tinha casinha. Não tinha os blocos, não tinha nada. Que crueldade, jogo. Jogou. Mais uma ilha. Mais uma ilha. E essa aqui, essa aqui não tem item também? Ih, caramba. Será que no Expert eles removem as ilhas voadoras, cara? Eu quero uma ilha voadora com itens. Encontrei mais uma ilha oceânica voadora. E não é isso que eu quero, nem de longe. Olha só, mais uma, mais uma. Aê, finalmente uma ilha de verdade. Essa aqui tem árvore, essa aqui tem chão. Vamos aqui entrar rapidinho, pegar o item. Eu tô com o inventário lotado. Então, deixa que depois eu pego. Também é uma ferradura, que é um dos itens menos interessantes pra este caso aqui. Tem, tem porcaria de... Ah, eu vou morrer pras arpesas. Eu não acredito, rapaz. Depois eu subo aqui. Eu utilizo algum item e subo naquela ilha lá. Porque o item não era muito interessante. Eu quero aproveitar o tempo que eu tenho ainda de poção. Eu tô com medo. É o 42. Vou tomar outro HP aqui. Mede, leves. Outra poçãozinha. Porque só você não tá feliz. Não tá contente. E eu tenho aí 33 segundos de tempo de poção. Deixa eu pausar aqui. Deixar o guarda-chuva na mão já. Né? Porque já sabe o que eu vou fazer, né? Vou trocar pro guarda-chuva rapidamente aqui. No momento de necessidade. Meu Deus. Essas arpias. Cara, ficar com esse guarda-chuva apanhando de arpias não vai dar certo. Né? Eu tô acabando o tempo do efeito da poção. Que agonia, rapaz! Ai! Não. Eu vou acabar morrendo pras arpias, cara. Eu já tô vendo isso já. Ô, 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 ô. Cheguei na órbita do jogo, né? Fui além do além do que podia. As arpias tão me descendo. Um sacode. Sai daí que as arpias vão te matar, cara. Agora acabou o efeito da poção. Vamos descendo devagarzinho tentando matar a arpia. Não, mas aí eu não posso. Eu morri no céu! Eu tô amando este modo expert. Porque coisas simples ficam extremamente difíceis. Eu tô adorando! Eu tô amando! Ah! Droga! Mentira! Ai, que jogo lazareto. Lá se foi dois golds, né? Lá se foi dois golds. Tá, vou arrumar meu inventário aqui e vou buscar pelo menos aquela ilha que eu sei onde ela está, né? E pegar os ilhas que estão nela. Inventário organizado. Vamos atrás agora do dinheiro que trupou, né? E tentar alcançar também aquela área alta. Vai faltar casa pro pescador. Pois é, vou ter que fazer outra casa depois. Ô, meu Deus do céu! Bom, lugar como eu rio foi mais ou menos aqui. O dinheiro deve ter caído nessa área. A não ser que uma arpia me dessem graça e pegou meu dinheiro e saiu voando com ele por aí, né? Aí já era. Nunca mais. Nunca mais! Aqui, ó. Moedinhas de prata, de cooper e de gold. Ah, meu dinheiro está na minha mão. Que beleza. Agora vamos fazer uma coisa que não faz sentido nenhum, que é colocando corda pro alto. Vamos lá. O que vai dar certo é isso daqui. A gente vai chegar lá na ilha que está exatamente aqui em cima. Ó, meu Deus. Uma mensagem trevosa apareceu ali pra baixo. Né? Vamos ficar tranquilos, porque não vai acontecer nada demais. A única coisa que vai acontecer é que um olho de bagulho vai me atacar. Pelo amor de Deus, né? Deixa eu só pegar os itens aqui em cima, olho de bagulho. Por favor, não me atrapalha. Vamos pegar aqui. Eu tenho cordas de teia subindo mais um pouco antes que o olho de bagulho me ataque. É brincadeira, viu? De novo. De novo. Eu nem chamei o bicho. Eu nem quero brincar com ele. Se ele vir aqui, quando estiver aqui no alto, vai ser muita covardia, né? Vou morrer de um jeito tão triste. Tem um olho me perseguindo. Não, sai fora, olho. Sai, olho. Ah, meu Deus. Cara, está longe essa ilha. Vamos. Cheguei na ilha. Cheguei na ilha pelo caminho errado, mas cheguei. Quebra isso aí. Quebra isso aí. Quebra isso aí. E sobe. Sai daqui, olhinho. Não vai dar certo isso aqui, né? Não vai dar nada certo. Olho de bagulho daqui a pouco está me atacando. Sai. Sai daqui. Ai, meu Deus. Está chovendo aqui. Sai, olho. Boa. Morreu. Vai, Lucas. Sobe logo. Sobe logo para a ilha, cara. Ai. Que ramba. Quebrei a corda ainda. Cara, eu desespero. Eu estou desesperado. O bicho vai aparecer daqui a pouco. Eu estou com medo. Não. Ah, não. Olho de bagulho apareceu. Vou afetar o olho de bagulho na corda, hein? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vem, olho. Vem, olho. Ele está vindo pelo caminho mais covarde. Você é espertinho, né, olho? Putz grilo. Vem, olho. Pode vir. Pode vir. Não assim tão rápido. Vem na boa. Vem na boa. Desgraceira de olho safadinho. Ai. Ai. Vou acabar morrendo de queda. Acabou o MP. Acabou o MP. Ai, meu Deus. MP voando aí. Não tem como enfrentar esse cara, velho. Não aqui, pelo menos, nessa bagunça aqui, ó. Tem água. Está tudo bagunçado. Não é hora de enfrentar você, olho. Olho enxerido. Eu estou de olho em você, bagulho. Toma a poção, né? Vamos lá. Tentar investir na batalha contra esse maldito. Venha. Venha, seu bicho safadinho. Eu estou apanhando que nem um imbeciloide. Não está dando muito certo isso aqui, não. Eu não vou. Eu preciso pelo menos de uma arena. Pelo menos de uma arena. Acertar o set certinho. Né? Olho. De bagulho. Aí aparece o zumbi armado aqui ainda. O zumbi com uma porcaria de um osso espada na mão. Sai daqui, zumbi. E mais slime na cabeça ainda, né? Para fechar o contexto. E agora ferrou, hein? O bicho está possuído. Será que ele fica mais difícil também? Com certeza vai ficar mais difícil, né? Dá para tomar outra porção? Não dá para tomar outra porção. Lá vem o bicho. Lá vem o bicho. Lá vem o zonho. Cara, um monte de olhinho voando. Atrapalhando o caminho. Sai, olho. Sai, olho. Muito perto, velho. Você tem um hálito desgraçado. Vai para lá. Acabou a mana. Voltou a mana. Cadê o olho? Não enxergo nada. Será que eu posso tomar uma porção? Dá tempo de tomar outra porção? Tem isso. Eu tomei. Tomei outra porção. Consegui. Beleza. Cara, será que eu vou conseguir matar você? Meu Deus, o que é isso? Sai, sai, sai. Não, para, para. Ele deu um ataque do nada muito rápido. Eu não quero mais brincar. Não quero mais brincar. Está tudo escuro. Olha, que isso? Isso não é ataque. Isso é apelo. Sai, sai. Caramba, como é que eu vou aproveitar isso aqui? Não tem condições. Não tem condições. Eu tinha esperanças. Eu tinha. Olha, velho. Que ataque é esse, velho? Olha. Olho de bagulho tem um ataque mais fulminante, mais rápido, mais cruel, mais insensato, mais obscuro, mais ladrão zumbi safado. Roubou o meu dinheiro. Era o que? Só silver, será? Não sei. Está vendo? Não está na hora de enfeitar um ano de bagulho. Por mais que eu esteja com set bonito, não é o bonito suficiente. Na verdade, eu tenho que fazer só uma arena, né? Fazer um lugar certinho para enfeitar o cara. Oh, tristeza. Morri de queda. Morri de queda. Droga, não sabia que a multa era tão grande. Morri de novo, velho. Quantas vezes eu vou morrer ainda? Ah, zumbi safado. Quantas vezes eu vou morrer mais? Quantas será? Caramba, não sabia que o pesco era tão alto. Estava empolgado tentando matar ali o olho de bagulhinho, mas não deu certo. Agora eu acho que eu posso explorar a ilha, né? De forma tranquila, né? Sem correria. Vai de boa. Não vai ter boss. Não pelo menos essa noite, mas eu espero, né? Deixa que o boss vem e me mata depois, numa próxima oportunidade. Tá bom, joguinho? Tenho um pouco de paciência. Mais tranquilo, mais de boa. Só tem uma arpia ali dentro. Vou tirar ela daqui. A base da porrada. A arpia maligna. Morra. Mantenha a arpia, tá vendo? Tranquilo. De boa. Vamos pegar aqui. Nossa... Horset Show, né? Nossa ferradura durada. Tô louco, velho. Quer arpia forte? Pera aí. Deixa eu colocar o Horset Show e sair daqui. Pode parar com isso aí, jogo. Eu vou morrer para a arpia de novo. Não acredito. Desce. Vai de qualquer jeito mesmo. Falar pra vocês. Na verdade eu posso teleportar, né? Vai teleportar, Luca. É bem melhor. Bem mais seguro. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu não vou cair nada. Aí, voltei para a minha casa. Tudo mais seguro. Tudo mais bonito. Tenho um acessório novo para livrar-me dos danos de queda. E agora eu vou guardar os índices novamente. E vou dar uma passagem bem rápida no senão da direita. Eu acho que não vai ter nada demais lá. Mas só para ver se a gente encontra mais alguma coisa de novo aqui no nosso mundo. Vamos lá. Passando pelo Bioma de Gelo. Aqui já está escurecendo o ambiente. Provavelmente vai ter outro Chrysler aqui, né? Aí, outro Chrysler. Que coisa linda. Que coisa biga. Johnny has left. Quem é Johnny? Como assim? O NPC foi embora? O que que significa aquela vergonha? Aquela vergonha, caramba. Aquela mensagem lá embaixo. Será que eu perdi algum NPC? Chamado Johnny? Não cheguei a ver o nome dos NPCs? Ou será que foi o Traveling Merchant? Eu não sei. Não fez muito sentido aquilo. Será que era o pescador que foi embora? Será que foi isso? Eu não sei. Fiquei confuso agora. Olha só. Eu matei 50 Blue Slimes. Com isso, eu acho que eu ganhei um banner agora. O jogo mudou o sistema de distribuir banners. Vem um banner a cada 50 monstros iguais que a gente mata. Aê! Matei 50 Slimes! Toma, suas malditas! Toma! E olha só o que encontramos aqui! Minha dungeon! É a dungeon azulzinha. Essa daqui não é muito comum, não. E aí, tio? Beleza? Você é o cara das maldições? Ou do ouro? Olha só! Portal de Gold! Que coisa linda! E aí, rapaz? Beleza? Não posso conversar com você, né? Tem que esperar anoitecer para ligar a maldição. Uma parada assim. Bom, tem alguns livros aqui. Eu vou quebrar porque pode correr o risco de vir. Aquele livro raro. Funcionou como item de ataque. Lógico que eu não vou descer mais do que isso, né? Só vou chegar até esse ponto aqui e quebrar os livros que estão aqui. Se não vier o item que eu quero, eu não vou tentar ir mais... Eu não vou tentar descer mais porque aí já sabe, né? Dungeon Guardian na sua cara. Vou tirar essa daqui também, essa Wardencamp. Não veio o item que eu queria, mas não tem problema não, tá? Não vou chorar não. Vamos ver o que tem aqui para a direita ainda. Terceiro bioma de Chrysman. Uma coisa excelente. Precisava de tudo isso? Não precisava, né? Mas aqui está. Mais um biominha para a gente. Obscuro. E aqui embaixo rolou uma formação meio estranha, né? Tem um pedaço de floresta logo na boca de entrada do Chrysman. E ainda com um incrível baú, né? Eu não posso quebrar pedrinhas vermelhas ainda. Mas eu posso vir aqui, ó. E matar aranhas, por exemplo. Aranha, morre, aranha! Morreu. E aqui tem um baú com um incrível Wander of Sparking. Ou Sparking. Cara, que varinha é essa? Eu não conheço essa varinha. Vou dar um loot shell. Vou testar. É uma varinha mágica. Bem simples, né? Até que fraquinha. Deixa eu ver. Olha, ela solta uma faísca, velho. Que interessante. É o item novo. Uma varinha de druida, praticamente. É um negócio, ela solta uma faísquinha. Mas é legal, eu gostei dela. É um item novo. Item novo, mágico. Super poderoso. Mas chegamos em mais um oceano. Chegamos em mais um oceano. Vamos matar aqui um urubu do oceano. Ele já é uma garça, né? Faria mais sentido, talvez. Uma gaivota, sim. Uma gaivota, sim. Faria muito sentido. Agora vamos ver o que a gente consegue encontrar nesse local aqui. Eu não espero nada de muito especial, né? De qualquer forma, mesmo assim, eu estou aqui. Olha só! Wilder Waking Boots, cara. Eu não consigo encontrar essa sola. Ou melhor, esse sapato, né? Não é só uma sola. É o sapato inteiro. É o conjunto inteiro, Luca. Eu não consigo encontrar isso daqui na minha série original de Terraria, né? 1.2 que vai virar 1.3 logo, logo. Eu não consigo encontrar esse item. Aqui consegui, né? Parabéns, Luca. Muitos parabéns. Vamos pegar aqui mais um trident. Com poções de arqueiro. Queiro quebrar aqui essas duas paradinhas e vamos para o alto. Vamos para o alto. Tem muito bicho elétrico querendo me acertar e eu não gosto disso. Oh, oh, oh! Meu Deus! Eita! Tá, não tem mais nada de interessante aqui. Vou pegar umas algas e vou embora daqui também, né? Falta de bicho elétrico, velho. Vou acabar morrendo na pontinha do cenário. Vai ser limpo, né? Se eu acabar morrendo aqui vai ser uma coisa muito boa, né? Muito sensato. Quem diria o Luca fugindo de água viva, velho? O que que tá acontecendo com o Terraria? Meu Deus! Jogar no X-Path tá sendo uma experiência bem diferente mesmo. Bem mais complicada. Mas beleza. Vamos pegar meu espelho. Sumir desse oceano inútil. E é isso aí, galera. Vou encerrando mais esse vídeo. Conseguimos morrer de forma gloriosa por um boss aqui. Eu pretendo tentar matar este boss no próximo episódio. Deixa eu ver como tá o esquema aqui de NPCs. Eu tenho quatro NPCs, três NPCs. Tá certo. Ou não? Não, pera aí. Tô com cinco NPCs. Tá faltando casa? Pera aí. O que tá acontecendo? Deixa eu ver. Com essa paradinha aberta, ó. É uma casa, outra casa. Aqui tem uma casa. Tá sobrando espaço, mas ninguém quer vir morar aqui. Que esquisito. Tem uma casa com vaga, mas ninguém vai morar. Eu achei estranho isso daí, né? Vai saber por quê. Deixa eu ver se eu tenho uma dica sobre isso ao colocar o cara aqui dentro. Pois é, realmente é um motivo desconhecido. Então, como eu estava falando, no próximo vídeo eu vou tentar enfeitar o boss de uma forma mais preparada, né? O olho de bagulho. Talvez eu possa até tentar primeiro focar na King Slime. Daí depois eu vou pro olho bagulístico. E, enquanto isso, esse episódio vai ficando por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês puderem me ajudar, não esqueçam de deixar um joinha e um compartilhamento. E, se vocês não puderem ajudar também, não tem problema. É importante que vocês continuem acompanhando o meu trabalho, certo? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. Imagina o coelho! Batei o coelho porque eu sou coelho. Ah, que engraçado. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.